Olá, bom dia moçada, segura a peteca que hoje o tema é forte, fala das nossas raízes. Hoje eu escrevi sobre um assunto muito importante que vai estar rolando amanhã, que é a lua cheia no eixo câncer-capricórnio. A gente vai estar com o sol de um lado no signo de câncer e a lua cheia no signo de capricórnio. São signos opostos e complementares. Todas as vezes que a gente tem uma lua cheia, a gente tem os nossos ânimos exacerbados por movimentações inconscientes, por situações emocionais e às vezes coisas muito concretas, visíveis, palpáveis que acontecem ao nosso redor. De que maneira a gente pode entender esse eixo? De que maneira a gente se coloca no mundo em relação a isso? De que maneira a gente pode entender esse movimento no Brasil? E de que maneira a gente pode usar isso em benefício próprio? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora? Para quem não me conhece ainda, enfim, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e especialista em psicologia analítica, a psicologia de Carl Jung. Vamos entender esse eixo? Porque se movimenta no... Perdão, porque se movimenta no céu ou movimenta na terra? A gente está falando, como eu disse, de um eixo de opostos complementares. Em câncer, primeiro signo de água, a gente fala da origem da vida, do útero, do nascimento, da criança, do bebê, da família, da mulher, do feminino, da casa e de tudo que vem antes disso, porque é a origem. Então a gente está falando de passado, de memória, de ancestralidade, dos nossos pais, avós, tataravós, tatatatatatá. E lá vai, né? Em Capricórnio, a gente está falando de um... Do oposto complementar a isso. Então a gente não está falando da vida privada, a gente está falando da vida pública. Em Capricórnio, a gente está falando do status quo, política, economia, sistema, engrenagem, vida profissional, trabalho, sucesso, algo que aparece e fica público e notório. A gente vai estar, portanto, vivendo esse antagonismo, porque é isso que sugere esse cabo de guerra entre Sol e Lua, que movimenta várias questões dentro de nós. Esse eixo da Lua cheia vai estar acontecendo ali por volta dos graus 2 e 5 de câncer, mais ou menos. A precisão vai ser no terceiro grau, perdão, do Sol e da Lua. Mas quem tem ali aspectos importantes em câncer ou Capricórnio, entre os graus 2 e 5 de câncer e Capricórnio, pode sentir isso de uma maneira mais forte. Só que isso acontece não apenas nas nossas vidas individuais, e não apenas em pessoas que têm aspectos importantes em câncer e em Capricórnio. Isso acontece na vida de todos nós, porque a gente vive num sistema, a gente vive em coletividade. Eu queria levantar muito essa questão de câncer e Capricórnio, em se tratando da realidade Brasil. Hoje eu queria muito falar de resgate, de ancestralidade, e a palavra é essa. Em se tratando de Brasil, nós somos um país muito peculiar e único no mundo, porque nós somos feitos de três matrizes, europeia-portuguesa, negra-africana e indígena ou de povos originários, de povos nativos, brasileiros, que aqui estão desde os tempos sem princípio. Eu acho que somos uma nação mestiça, de vira-latas, com muito orgulho, porque essa é a nossa maior riqueza. Dentro de todos nós, nós temos todas as heranças desse divino triângulo que se encontrou em algum momento neste planeta. Só que eu acredito que no Brasil nós estamos tendo uma visão muito positiva, pra frente, progressista, no sentido de resgatar as nossas origens negras, que todos temos, apesar das aparências. Então, também no meu sangue corre ancestralidade portuguesa, negra, indígena e, por acaso, também italiana e síria. Então, eu tenho muito gosto de falar das cinco origens que eu conheço. Mas eu acho que no Brasil a gente está num movimento muito interessante de um resgate da ancestralidade negra como nunca antes nós vivemos nesse país. Então, é um momento muito interessante onde a gente está ampliando o debate, revisitando questões, falando de colorismo, que é algo bastante novo e que abre um leque de possibilidades pra pensar a cor no Brasil, a negritude no Brasil, a influência negra, a cultura negra, a condição negra no Brasil. E a gente está ressignificando isso tudo. Então, é um momento riquíssimo. Um segundo movimento, além desse, que está sendo muito interessante, a gente também ressignificar a questão portuguesa no Brasil. Tanto é que estamos desenvolvendo vários estudos e pensamentos relativos ao movimento de decolonização, que é algo muito novo, que é um descolonizar, um reconstruir uma história que passa a ser muito mais nossa do que dos povos conquistadores, digamos assim. E esse é um movimento muito de Américas, porque foram, porque são ex-colônias. Agora, eu acredito que a gente está num movimento ainda muito precário, muito distante, muito remoto, de entender as nossas origens indígenas. Esse é o outro pilar desse nosso triângulo de ancestralidade. Então, eu acho que está tudo muito ainda, muito fora do radar. E a gente precisa se ver com parte dessa origem, que diz tanto sobre nós. No texto de hoje, eu falo que de algum tempo para cá, a situação, inclusive, está se degradando muito. É um dos pilares da nossa origem brasileira, que sofreu muito dos últimos, dos 500 anos para cá, e que nesse momento de pandemia está vivendo um momento muito importante por alguns aspectos específicos. E eu acho que merece a nossa atenção, neste momento, não apenas por preocupações sociais, mas pessoais e ancestrais. Vejam bem, a gente está vivendo agora, nesse momento, um tempo absolutamente devastador para os índios, por conta da Covid. A gente sabe o que está acontecendo com os índios agora, nesse momento da Covid. Além disso, eles estão tendo as suas terras invadidas, com anuência governamental por madeireiros, garimpeiros e grileiros, e as suas terras que foram demarcadas em outros governos, porque isso é terra indígena. Aliás, é importantíssimo que se diga, esses caras chegaram aqui primeiro, eles têm direito à terra. Suas terras que foram demarcadas em outros governos e que têm esse preceito garantido pela Constituição brasileira, estão tendo, estão começando a passar por um processo onde eles estão perdendo a demarcação de suas terras. O povo indígena vai começar a ficar desenraizado, né? E isso é muito complicado. Existe um movimento que está acontecendo aqui em Brasília, e que está muito evidente e que sai em pouquíssimos veículos. Há várias semanas, já há vários dias, várias comunidades indígenas estão acampadas no centro da cidade em defesa de uma série de questões, entre elas, para não perderem as suas terras. E lembrando que estão passando por momentos de grande violência. A questão é que os indígenas que se aproximam do centro da cidade, que vão ao Congresso, ao Senado ou à Câmara, têm sido recebidos de uma maneira absolutamente truculenta. Ontem foi dia de tiro, porrada e bomba para todo lado aqui em Brasília, com os índios tentando entrar na Câmara para barrar essa movimentação, que pode fazer com que eles percam as suas terras, e a polícia reagiu com bala de borracha. Esse é um movimento que eu acredito que esteja ainda bastante distante do debate público e bastante distante da questão midiática. Se a gente tem questões negras, crianças negras, mulheres negras, que aparecem todos os dias no jornal, e isso é riquíssimo, porque a gente está cada vez mais falando sobre isso, dando espaço para que isso seja dito, está acontecendo um monte de coisa, especialmente em Brasília, nesses dias, são manifestações de grande importância, de grande impacto, e isso não aparece. Isso tem direito, no máximo, quando tem a 30 segundos, num jornal e olhe lá. Então, isso merece grande visibilidade, faz parte do debate público da atualidade. Por que eu insisto nessa questão indígena? De novo, porque é um dos pilares da nossa ancestralidade. A gente está dialogando com a questão das origens portuguesas, estamos dialogando com a questão das origens africanas, mas ainda estamos muito distantes do diálogo com a nossa origem nativa. E isso faz super, isso tem tudo a ver com esse eixo câncer-capricórnio. No texto de hoje eu escrevo, se todos temos sangue indígena correndo em nossas veias, se os índios brasileiros estão sendo massacrados como nunca, e se isso faz parte da nossa ancestralidade, corporeidade e espiritualidade, a questão do momento é uma questão para todos nós brasileiros, independentemente de não nos parecermos, da nossa aparência, não identificar isso num primeiro momento. Então, nesse eixo câncer-capricórnio, que a gente vai estar vivendo nessa quinta e na sexta-feira, é um tempo para a gente repensar nas nossas origens e para a gente assimilar, respeitar e honrar os nossos antepassados. É interessante como essa matemática que está sendo debatida já há muito tempo, muito mais no exterior do que propriamente no Brasil. Parece que a questão indígena realmente fica bastante invisibilizada. Há poucos dias, ganhou no Festival de Berlim, um filme brasileiro feito pelo diretor, o nome dele é Luiz Bolognese, em parceria com o xamã Davi Kopenawa e Anomami, juntos eles fizeram um filme chamado A Última Floresta, que ganhou nada menos do que o prêmio de público do Festival de Berlim. Isso deu uma visibilidade imensa, não apenas para o cinema brasileiro, mas para a temática que infelizmente tem ganhado muito mais corpo e invisibilidade no exterior do que no Brasil. Esses temas correndo o mundo são importantíssimos, porque aí a gente ganha força fora do Brasil, mas e dentro do Brasil? O que a gente sabe das nossas origens indígenas? Também no texto de hoje eu falo, quando repensarmos e defendermos a questão indígena do Brasil, teremos honrado os nossos pais, os nossos avós e os nossos bisavós. Em câncer é preciso aceitar a origem, porque em última instância, ainda que distante da nossa árvore genealógica, somos nós mesmos. Eu mesma não sei onde tenho ascendência indígena, mas ela está em mim, ela está na minha família. E se não nos conectamos com o nosso passado, os nossos filhos, os nossos curumins e as nossas cunhutãs, cunhatãs, que é assim que se fala, meninos e meninas, em algum momento sentirão falta desse alicerce para travarem as lutas e conquistas públicas e sociais de Capricórnio. No texto de hoje eu falo isso. Este é um eixo que fala de vida privada e fala de vida pública. Se a gente não se vê com as nossas origens e a gente quer alcançar o sucesso, seja lá que sucesso for profissional, financeiro, ganhar visibilidade no trabalho que a gente tem, a gente tem que ter um câncer, uma base familiar, de ancestralidade e de origem muito bem resolvida. Essa árvore só cresce frondosa e vai longe e alto se as raízes dela ficam no solo com bastante profundidade. Então essa é a imagem que eu trago para esse eixo câncer Capricórnio. E é isso que está sendo exigido de nós nesses dias. Aliás, no vídeo de hoje, no texto de hoje, eu trago duas imagens. A imagem de uma moça indígena nativa brasileira que faz parte do filme A Última Floresta, que é linda. Está no final desse vídeo. Belíssima. E uma outra imagem que é da pancadaria dos índios ali com a polícia nos fundos da Câmara dos Deputados é uma cena absurda e que eu acho que merece ser vista. Está no final desse vídeo que a gente acompanha e que, para mim, tem tudo a ver. É a nossa ancestralidade lutando por um lugar ao sol, lutando por visibilidade pública, lutando por suas terras. Terras têm a ver com Capricórnio. Então tudo isso, toda essa temática simbólica do eixo do céu que a gente está vendo nesse momento está acontecendo na Terra. aqui do lado, há poucos minutos da minha casa. Então eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. No texto de hoje, eu digo ainda o seguinte, esse é um tempo para a gente honrar, entender, compreender e aceitar a nossa ancestralidade. Eu vou ler porque eu não vou me lembrar. Eu mesma desconheço a minha origem indígena como boa parte de nós brasileiros, infelizmente. A gente não sabe, muitos de nós não sabemos de onde vêm nossos pais, nossos avós. A gente não tem registro disso. Isso se perdeu. Ou de fato a gente não sabe. Mas tenho familiares com fortes traços indígenas que acabaram não fazendo parte da minha aparência. Então eu tenho tios e tias que têm traços indígenas muito característicos, mas não fez parte do que eu apareço daqui para fora. Mas faz parte do que eu apareço daqui para dentro, porque isso faz parte da minha ancestralidade indígena que está no meu sangue, que está no nosso sangue, que está no meu inconsciente pessoal e familiar. Esses traços característicos culturais e ancestrais fazem parte do nosso inconsciente pessoal, daquilo que a gente desconhece sobre nós mesmos e daquilo que faz parte do inconsciente familiar, que é o que pouco se conhece sobre a temática da família, mas que está adormecido no nosso aspecto inconsciente e que vez por outra pode desejar brotar e ser resolvido por suas tendências sombrias. Então a gente, em muitos momentos, quando a gente fica furioso, ou negando, ou evitando, não, isso não faz parte da minha ancestralidade, isso gera uma série de problemas. Por isso é tão importante a gente se ver com a nossa ancestralidade, a gente aceitar o nosso traço vira-lata com muito gosto, porque essa é a nossa maior riqueza, não é? E aceitar nossas qualidades portuguesas, europeias, nossas qualidades africanas, negras e as nossas qualidades indígenas, nativas e tantas outras com as quais a gente tem que fazer as pazes, porque se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde vai. Se a gente não tem raízes sólidas fincadas no solo, a gente não vai ao céu. Combinado? Para finalizar no texto de hoje, por isso eu aproveito este momento celeste para honrar os meus irmãos, o meu irmão gêmeo, o meu irmão caçula, que são bem morenos e não tem pelos no corpo. Isso é tão típico dos indígenas, tão típico de um país tropical. A gente está no inverno, olha o figurino que eu estou usando. Pois é, meus irmãos não têm pelos no corpo. E minha mãe, que é filha de indígenas, que tem ancestralidade indígena, tem lindos cabelos pretos e escorridos. Quando a gente está uma do lado da outra, nem parecemos mãe e filha, mas é a minha mãe. E eu a honro. Honro também o pai da minha mãe, que eu não tive prazer de conhecer, mas que também tem sua ancestralidade indígena e eles estão todos dentro de nós. Meu avô, minha mãe, meus irmãos, todos eles nos compõem. Então eu convido a todos nós que a gente faça as pazes com a nossa ancestralidade, que a gente procure, que a gente investigue e que a gente trate isso com muito carinho e que acolha e que dê abrigo à parte da nossa história e da nossa memória. Porque em última instância, também como eu disse no texto de hoje, é a partir do momento em que a gente vai reconhecendo isso tudo, que a gente vai voltando aos habitantes da floresta, pelo menos em se tratando da cultura indígena, e voltando ao nosso ponto de partida. Justamente quando a gente sabe de onde a gente vem, a gente sabe pra onde a gente vai. E você? Vai conhecer mais sobre a sua história? Vai honrar os seus antepassados? Nós não temos outros familiares que não os nossos. Às vezes a gente fica enfurecido porque a gente tem um pai que a gente não se dá com ele, uma mãe que a gente não se dá com ela. A gente nega um cabelo assim, a gente nega um sotaque assado, mas a gente não tem outra origem senão essa. Não dá pra gente inventar vir de outra família, ter um outro sobrenome e ter tido uma outra vida. Nós somos o que nós somos, com as dores e as delícias de tudo o que nos compõe. Portanto, que a gente faça as pazes com tudo isso. Eu queria ouvir os comentários de vocês, quero saber se vocês vão fazer rituais, como vão honrar os seus antepassados, como vocês entendem tudo isso. E eu acho muito interessante que a gente leia os comentários de outras pessoas pra entender como todo mundo tá pensando todas essas questões que são eternas, pra sempre, e ao mesmo tempo super pós-modernas, contemporâneas e atuais deste nosso momento no Brasil e no mundo. A gente se encontra de novo amanhã pra falar sobre outros aspectos celestes. Um abraço, muito obrigada, que o céu nos guie e que o amor nos transforme, mas eu esqueci de falar de livros super importantes que eu não posso deixar de sugerir, que são os livros do Ailton Krenak, que eu acabei de ler, tô super feliz pra entender um pouco mais sobre a minha e sobre a nossa ancestralidade. É isso, partiu? Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E aí que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E aí E aí